Se a gente tem que ter alguma reunião também, a pré-eleição não costuma ser aqui, mas tem que ter alguma reunião, mostrar algum vídeo e a gente vem pra essa sala aqui, sala bem grande também, cabe bastante gente e é isso aí, vamos conhecer mais pra lá Acho que a piscina não é bonita que eu tô vendo a minha vida pra essa aqui A água fica por cima, assim, não dá pra entender isso aqui É bem quente, piscina aquecida e aí é onde dá pra gente brincar, ter um momento de lazer aqui É um lugar que eu gosto bastante, a gente usa pouco aqui, mas é um lugar que eu gosto bastante E agora a gente vai conhecer a parte mais gostosa aqui do CT, que é o campo, onde a gente mais fica, a gente treina todos os dias Bora lá Olha o frio Esse aqui, se vocês perceberem, ele é um campo um pouco menor do que o normal Porque aqui na Espanha tem bastante times que os campos são menores quando a gente vai jogar fora Então pra gente jogar contra esses times, pra gente se acostumar já com o tamanho do campo A gente vem treinar nesse campo aqui, por ser menor Mas fica no time do normal, assim do campo normal E aí a gente treina nos dois campos principais ali, que aí é o tamanho normal, dá pra se acostumar Agora aqui, que é diferente mesmo, é menor Tirando aquele que eu já apresentei pra vocês, que é um pouco menor A maioria, quase todos os nossos treinos são aqui É alterno, um dia no campo dois, um dia no campo um Pra nos gastar também o gramado, eles cuidam bastante aqui O gramado dá pra ver que a grama é perfeita, muito rápida Bem diferente dos gramados que a gente encontra no Brasil também A gente encontra muito gramado bom no Brasil Só que depois que você vem pra cá, que você conhece os gramados daqui Você vê que é bem diferente, o jogo aqui é bem mais rápido Por causa do campo também E aí é isso Sai na cara do gol, é o que acontece de tudo nesses campos aqui E tem outro ali do lado também